Então, meus amigos, Sony faz mudança no upgrade da assinatura da Playstation Plus, retirando o valor máximo, nova promoção relâmpago na Playstation Store e e-mail muito estranho enviado pela Playstation. E chama-se! Sexta-feira, papai! Pois é, meu amigo, tô de volta à Patrocínio MG, minha cidade aí, e sempre que a gente chega em casa, vem aquela velha máxima, né, cara? Viajar é bom, mas fazer suas necessidades em casa, cara, não tem preço. Mas como é que foi o feriado aí? Agora vamos lá falar de Playstation Plus, meu amigo, e infelizmente não é notícia boa mais uma vez. Antes de ontem, dia 6, você sabe que foi o dia que foi efetuado o reajuste de preços em todos os níveis da assinatura da Playstation Plus. Quase aí 40% em cada plano. É ajuste absurdo, principalmente em um país como o Brasil, onde o poder aquisitivo da população é bem inferior. Enfim, os novos preços estão valendo, mas qual a novidade? É que o Igor Gonçalves, obrigado Igor, me avisou que aquele teto máximo de gastos pra você fazer upgrade de assinatura foi extinto pela Sony. Pra quem não tá ligado que é isso, vamos supor que você tenha assinatura, como por exemplo o Igor, até 2030. E você está no plano essencial. Se você quiser passar para o plano extra, você paga a diferença de valor entre um plano e outro. Só que pra quem tem muito tempo de assinatura na conta, a Sony colocou o valor máximo ali para upgrade, pra não ficar aquela bola de neve gigantesca ali pra fazer esse upgrade, pra incentivar o cara a passar pra planos superiores. E esse limite era de R$ 478. Pode parecer alto, mas tem muita gente que tem assinatura aí por muitos anos. Tem cara aí que eu conheço que tem até 2040. Ricos! Então se o cara fosse pagar integralmente aquele valor para upgrade, ficaria aí um absurdo. Então a Sony colocou isso aí pra fazer o cara subir de nível. Enfim, o Igor relatou que por conta desse aumento, ele pensou em fazer upgrade. Antes ele não tava achando interessante, porque ele já tinha os jogos, a maioria que ele queria jogar ali, que estava no catálogo. Mas quando ele foi olhar o valor do upgrade, o plano dele é essencial, como eu falei, até 2030. Se ele quiser passar para o extra, valor R$ 1.406,53. Se ele quiser passar para o deluxe, R$ 1.856,34. Então o que antes era 478 limite, até o momento não existe mais isso. Eu sei que pouca gente tem essa quantidade de tempo ali na assinatura. Se não me engano, era acima de 5 anos pra dar esse valor de 478. Mas fica a dica aí, ó, quem fez antes aproveitou o desconto, que agora aparentemente aí não tem mais. Esse aqui até que é compreensível, porque a Sony não tinha anunciado em nenhum local que haveria esse desconto para upgrade. Isso aí a gente foi vendo com os usuários fazendo upgrade ali e viu que chegava num teto máximo. Então assim, isso aqui ela tirar, como ela não havia prometido, é ruim, mas como não prometeu, né cara? E aproveitou, aproveitou. E aproveitando o tema reajuste da Playstation Plus, ontem dia 7 de setembro, ela mandou um e-mail muito estranho, cara. Que trouxe pelo menos uma esperança ali na cabeça de todo mundo. No vídeo passado eu comentei com vocês aqui, que o aumento não será instantâneo pra todo mundo. Quem tiver a assinatura ativa e vencer até o dia 6 de novembro de 2023, vai poder renovar com preço antigo. Isso aqui que tá falando no post oficial da Playstation, lá do reajuste. Vamos ler de novo, ó. O aumento de preço não será aplicado caso a sua renovação seja feita até o dia 6 de novembro. Se a sua assinatura termina, vamos supor, em outubro, você pode renovar com preço antigo normalmente ainda. Aí ontem, dia 7 de setembro, a Playstation enviou esse e-mail aqui que fez muita gente ter dúvidas sobre essa renovação. Eu também recebi. Ele fala o seguinte, ó. Que a minha assinatura, no caso é a Deluxe, vai subir pro valor de R$ 538,90. E que este aumento de preço não entrará em vigor antes da sua próxima data de renovação. O que ocorrerá a partir de 6 de novembro. No entanto, qualquer alteração feita na assinatura antes da sua próxima renovação, como upgrades, downgrades ou compra de tempo adicional, atualizará seu plano com base nos novos preços. Então, dependendo do jeito que você interpretar isso aqui, cara, dá a entender, como eu tô falando assim, ó. A partir de 6 de novembro, dá a entender que você vai poder renovar nos preços antigos ainda. Mesmo que a sua assinatura termine depois do dia 6 de novembro. Só que, cara, a meu ver aqui é um jeito de interpretar mesmo. O que eu entendi foi que, por exemplo, a minha assinatura termina em 2024. A minha pessoal, essa Deluxe. Até ela terminar, o preço não entra em vigor. Porque eu já paguei a assinatura antecipadamente, né? Ali, a gente paga antecipado. Eu não vou sentir nenhum efeito dessa mudança de preço. Só quando eu for renovar lá no ano que vem, né? Se eu for renovar. Só que se eu quiser comprar mais tempo, por exemplo, agora, aí o preço já é novo. Entendeu? Acho que tá indicando isso aqui. Continua a mesma coisa. Se a sua assinatura termina antes do dia 6 de novembro de 2023, você vai poder renovar com o preço antigo. Mas terminou depois, o preço já é o novo. Isso que deu a entender. Muita gente achou que poderia renovar no preço antigo ainda mesmo depois. Mas eu acho que não, cara. Comenta aqui embaixo o que você entendeu. Eu entendi isso. Raciocínio racional. E hoje, sexta-feira, dia 8, meu amigo, está estreando na PlayStation Store mais uma promoção daquelas de final de semana. Promoção Relâmpago. Com validade até a próxima segunda-feira, dia 11. Entrei lá na promoção, olhei tudo e separei aqui o que mais me chamou a atenção. Vamos lá. Começando com Crime Boss Rockway City. Los Angeles. Esse aqui, pra quem não tá ligado, é aquele jogo FPS que tem muito uma pegada ali em GTA Vice City. É bem parecido, cara. Gosto. Ele está R$139,65. Esse é o melhor preço histórico. Nunca visto anteriormente na PlayStation Store porque é a primeira vez que esse jogo entra em promoção. Ele foi lançado a R$199,50. Então caiu aí R$60,00. A expansão da War of Ragnarok do Assassin's Creed Valhalla entrou nessa promoção. Está R$79,96. Melhor preço histórico. Já visto diversas vezes na PlayStation Store. Mas que essa DLC precisa do jogo base. E o jogo base na edição Deluxe está R$86,22. Esse é o melhor preço histórico. Também já visto outras vezes na PlayStation Store. Far Cry 5 também entrou nessa promoção. Só deu o Ubisoft aqui. Ele está R$29,83. Melhor preço histórico. Já visto outras vezes na PlayStation Store. Mas não deixa de ser uma boa oferta. Quem não jogou, trintinha é um bom preço. Mas para quem assina a PlayStation Plus Extra, ele está incluído no catálogo. Timeline to the Fallen, edição aprimorada. Está R$23,99. Este é o melhor preço histórico. Já visto outras vezes na PlayStation Store também. Mas mesmo que esteja barato, eu não indico que você pegue esta edição aqui caso você queira comprar Dying Light. Este aqui é o primeiro. Eu indico que você espera entrar em promoção esta edição definitiva. Atualmente ela está fora de promoção. Está R$165,00. Mas em promoção ela chega a R$33,00. Nas outras vezes ela chegou isso aí. E ela é edição completa. Vem com tudo ali. Vale muito mais a pena essa. Então isso foi o que mais me chamou a atenção nessa promoção de final de semana. E cara, de novidade mesmo foi o Crime Boss aqui. O resto, na sua grande maioria ali, são jogos que normalmente já estão em promoção. Ou estão inclusos no catálogo. Aquele valor padrão de sempre. E hoje, na sexta-feira, não poderia faltar o Giro dos Favosos. Terceira vez esta semana, cara. Que é aquele quadro onde a gente pega as notícias mais irrelevantes do Mundo dos Favosos e traz aqui. Beto Jamaica e compadre Washington mandam um recado especial para Tatar Werneck. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Excelente final de semana para você e resto de feriadão aí.